Fala aí galera, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal, e hoje, deixa eu até aumentar um pouco o volume do jogo aqui pra mim, eu trago pra vocês Red Dead Redemption 2, o game da geração, um game longo, um game de faroeste da Rockstar Games, considerado muito o melhor jogo da geração, é um jogo de 2018, um jogo extremamente esperado, eu peguei aqui, na verdade eu ganhei de presente a versão que estava a R$112,00 até hoje, dia 15, ele veio com modo online. E com modo história, ele é um jogo longo, todo mundo que eu conversei sobre esse jogo falou, cara, joga com calma, é longo, mas dane-se, vai demorar meses, joga devagar, aproveita porque é uma obra-prima, é realmente um jogo muito lindo graficamente, o jogo pesa 104GB, então obviamente eu espero uma qualidade absurda em cima desse jogo, ele é um jogo de 2, 3 anos atrás, mas muita gente ainda não jogou, porque não tem console, eu peguei console ano passado, em novembro, que foi a época que lançou o Series S, porém, eu não estava com money, eu não estava podendo comprar o jogo, eu ganhei este game aqui de presente, meu aniversário é amanhã, dia 16, para quem não sabe, mas eu não sei quando que vai sair esse vídeo, vou tentar trazer um vídeo tanto quanto longo, para jogar o início aqui com vocês, beleza? Então, vamos lá rapaziada, vamos aqui na história, lembrando que o jogo está legendado em português, então, partiu! Amém! Amém. Amém. Cara, essa trilha sonora, nossa, tá me impactando bastante, mano. Amém. Amém. Abigail diz que ele está morrendo, Dutch. Temos que parar em algum lugar. Ok. Arthur está procurando. Eu enviastei ele em frente. Se não parar em breve, todos estarão morrendo. Se é o sol, é o mar. Eu só espero que a lei tenha perdido como nós. Aqui. Arthur! Tem sorte? Eu encontrei um lugar onde nós podemos conseguir um salão. Deixe Davy resta enquanto ele... Você sabe. Uma cidade de mino. Abandonado, não é longe. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Precisamos fazer essas pessoas calçadas e cegadas. Pelo menos não precisamos preocupar com o Pinkerton nos cegando isso. Um par de dias mais, nós vamos ao outro lado. Você precisa ajudar a me escolher os outros. Você é o único que eu posso confiar para ficar forte agora. Nós temos fogo e salvamento. Espera, é alguém que vem para nós? Você está em frente. Quem está lá? Micah. Senhoras e senhores. Você encontrou alguma coisa? Eu acho que sim. Eu encontrei uma pequena casa naquele lado. Ok, alguém está em casa? Claro. O lugar está brilhando com luz e sombra. O sombra como uma festa. Vamos ver. Fiquei comigo. Como o Davy está fazendo? Você não conseguiu. Nem foi a pequena Jenny. Isso é muito ruim. Davy era um verdadeiro lutar. Ambos de eles são calçadas. Ou... ...mas... Sim. E o Mac, o Sean... Nós não sabemos... ...quite um negócio. Eu estou feliz que você está tudo bem, Micah. Sempre. Fiquei com ele se viu John. Ei, você viu John, Micah? Eu não vi muito de nada quando esse estômago veio. Ele não os viu. Ele vai tudo bem. As coisas sempre se tornam certo para aquele cara. Eu espero que o Mac e o Sean ainda estão lá em algum lugar também. Põe-se Arthur. Eu vou cobrir o trás. Apete duas vezes. Apete duas vezes. Ah, eu só seguro duas vezes e ele já começa a correr mais rápido. Interessante. Eu já disse antes. Nós temos... ...muitas mãos para alimentar. Bem, nós temos alguns menos agora, então você deveria estar feliz. Isso não é verdade, Arthur. Eu ganho minha parte. Você acha que não é razão para esperar os outros fazer o mesmo? Então... Essa casa... Ok. Vamos lá agora, senhores. É apenas na frente. Descobre-se e coloque essas mãos, garoto. É melhor que vocês dois se sentem em baixo nisso. Ah, fácil! Eu já vi, galera, a gameplay do início do Red Dead Redemption. Assim que o game saiu... Vamos descer até lá. Mas eu não vi muita coisa. Eu acho que eu vi 40 minutos de gameplay, mais ou menos. 50 minutos. Só para me basear. Então é legal que eu não preciso ficar apertando toda vez. A vida é exibida no canto esquerdo. Inferior. Eu estou precisando comer, né? Coisa do tipo. E sim, o jogo é muito realista, tá? Você precisa comer... Você tem que sobreviver, cara. A base interior mostra sua vida restante. O nível da base interior influencia o quão rápido... Sua vida é recarregada. Aproxime-se dos palanques. Y para amarrar seu cavalo. Lembrando, galera, deixa eu até paralisar aqui para falar para vocês. Ah, não precisa. Você, tá? Basicamente pode ser uma pessoa boa ou mau. Ah, Jean, mas você vai matar pessoas no jogo. Sim, o Arthur Morgan, ele é uma pessoa que você pode fazer ser bom ou mau. Você mata pessoas más, tá? Mas, por exemplo, você pode matar inocentes, matar pessoas que não são más e isso vai fazer você ter um final ruim, acredito eu. Eu... Não vou... Deixa eu só ver o áudio aqui. Não vou fazer... Tá tranquilo? Não vou estar fazendo atitudes más no jogo, tá? Vou matar quem eu acho que é necessário, as pessoas ruins. E vou ajudar as pessoas que eu puder. Então, vamos lá. Era para seguir Dutch. Ninguém está se divertindo lá. Você também. Pegueu-se de fora. Um homem solucionado é muito menos intimidante do que três desigualdantes de gênerantes. Micah. Eu estou atrás desse ônibus. Arthur, você pega aquele velho na esquerda, e ficam baixo, ambos. Eu disse que o velho velho, Arthur. Arthur, pega o velho lá. Olá? Calma, Billy. Entra aí, Billy. Olá? Ah, bem... Olá, amigo. O que você quer? Eu estou muito desculado para te distrair. Ah, meu amigo e eu, bem... nós entramos em algum problema no caminho, perdido na chuva. Ah, senhores. Nós não podemos ajudar você, senhor. Eu tenho... Eu tenho... Arthur... Arthur, nós temos um problema. Há um corpo aqui. Arthur... Há um corpo... no caminho. Ah, eu ouço você. Só... Não... Deixe seus olhos em contato. Por favor. Eu acho que você deve ir agora, amigo. Tá, vamos lá. Caralho! Filho de fã, Cap! Vamos! 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 Filho de fã! Mano do céu, que trilha sonora incrível! O que mais? Não... Tem! Ah! Verdadeiros, você está morto agora! Ah! Um deles está fazendo uma corrida por ele! Arthur! Ele não vai ficar lá por ele! Tá, deixa eu fugir! Arthur! Eu disse que eu ia lidar com isso! Não parece estar indo muito bem! Verdadeiro! O garoto do Driscoll está aqui! Por que? Não sei! Talvez a mesma razão que eu tenho aqui! Micah, vá trazer o cavalo! Vou até ver se está gravando aqui mesmo! Se está gravando sim! Porque meus amigos, esses gráficos estão muito lindos! Olha isso! Olha os detalhes disso aqui, cara! É moral! Ó! Serião! Vamos entrar! Vamos entrar! Esmerda como uma partida aqui! Coloca o lugar em cima! Pegue tantas suprimentos que você puder! Nós precisamos das essências! Com a comida, medicina e whisky! Vamos lá! Vamos escolher o armário então! E galera, lembrando que o dois, ele conta a história antes do primeiro! Então... Ah, Jan! Eu vou jogar o primeiro! Aliás, eu vou jogar o segundo e não joguei o primeiro ainda! Relaxa, tá bom? Porque a história do um é depois! Ele foi lançado antes! Mas é a história depois! Deve ser tão grande que o outro é o seu! Um, calmo e morto! É sobre a única coisa que eu e o Uncle Sam concluímos! Oh! Estou assustado! Se você ver algo agora! Pegue sua força para a bolsa! Posso comer algo? Pãe de aveia clássico! Vou comer mais um, mano! Ok! Beleza! Vamos explorar tudo aqui! Sem pressa! Enfim, enquanto eu pego esses no pão! Tá! Por aqui, pessoal! Eu já olhei! Sangue! Pegue qualquer coisa que você acha que nós podemos usar! E me encontre aqui! Bata a Dutch depois de procurar suprimentos! Beleza! Eu já olhei basicamente quase tudo, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa pra cá, galera! Aí, ó! Tem uma coisa aqui! Vamos pegar tudo que a gente acha! Aí, achei remédio! É uma boa! Ahn... Eu posso subir aqui em cima? Posso! Mas eu não sei onde é que o Dutch está! Deixa eu só ver rapidamente se tem suprimentos aqui! Tem! Eu acho que eu já olhei tudo, galera! Então... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá! Cigarros! Cigarros! Ó! Tá! Cara, eu acho que acabou, né? Deixa eu só... Deixa eu só ir aqui! Eu tô sem pressa, galera! Eu vou jogar aqui na maior... Suavidade do mundo, tá? Tá! Vamos até Dutch, então! O Dutch... Deve estar lá em cima! Olha aí a foto! Ahn... Em cima da escada, galera! Eu não sei! Deixa eu ver! Vamos subir aqui em cima! Ah! Tinha explorado tudo nada! Eu tinha mais coisas aqui, ó! Peguei munição! Eu tenho que me ligar também quando meu personagem estiver com uma vida ruim! Porque daí eu posso estar usando os itens, né? Comendo, bebendo alguma coisa também! Vamos descer aqui! Tá! Deixa eu ver se tem mais algum lugar pra eu estar explorando... Beleza, galera! Acho que eu já explorei tudo! Fala comigo, parceiro! Micah! Arthur! Keep looking for stuff! Arthur! Go see if there's anything in that barn! Micah! You search the cabin! See what we missed! Sure! I thought you were... Searching the... I'm fine! I'm fine! I'm fine! Falta explorar mais coisas, ó! Ok! Tá! O que falta pra gente ver, pessoal? Eu não sei! Tá! Vamos lá! Então eu não explorei tudo, né? Beleza! Calma aí! Ahn... Ali eu já fui! E... Tem sangue aqui no chão, galera, ó! É, tinha umas coisas mesmo! Sabia! Eu tava falando que já tinha visto meio que tudo, mas não! Além de um segundo, Brando, eu tava fazendo uma coisa errada, né? Pra você investigar o celeiro e eu estava na cabana, então... Vamos lá! Você vai compreender esse bairro? Tem muita atenção na história, vocês não tem noção Como é que eu bato? Como é que eu bato? Arthur Morgan, o mito, mano Posso escolher seu mapa ou não? Eu vou perguntar O que eles estão fazendo aqui? E onde o Colm está? Oh, esse filho de puta vai falar Ok, vou perguntar Bate Bate Eu estou muito indo ver se eu mato ele ou não Eu posso estar fazendo merda Galera, mas eu vou poupar o filho da puta Eu não sei se ele é exatamente mal Ou é primo daqueles caras Eu não sei, vamos dar um x aqui Isso aqui faz consequências, tá? Tá, pegue sua arma A minha arma está aqui no chão Então, eu vou tentar pegar um final bacana, galera Pegar aí de dentro Tá, pegue seu chapéu Cadê meu chapéu? Segura a literatura Segura a literatura para focar nos cavalos Segura a literatura para focar nos cavalos Tudo bem, cara Você deixou ele ir, né? Viu os pequenos diabos? Sim... Eu pensava que ele não iria mais longe Eu vou aprender isso, de qualquer forma Isso é como um cabelo decente Você deveria manter ele Você precisa lutar ele Ele já é skittish Michael, o que você acha que você está fazendo? É o que? É o que? Deixa ela só Eu não estava fazendo nada Ela é um deles Odriscoll Não, ela não é Michael Olha ela, miss Você... Ah, você foda Michael Miss Agora Isso vai estar bem Nós te queremos Sem harmô Miss Miss Vamos lá Vai estar bem Nós precisamos sair daqui E rápido Eu quero arrumar uma mina Eu quero arrumar uma mina em puro faroeste nos anos de 1800 e o caralha 4 Você está bem, miss? Eles virem... Três dias atrás Em casa E eles... Miss... Você está... Segura agora E... Você não pode ficar aqui Você vem com nós? Claro Miss... Está bem Nós somos homens ruins Nós não somos eles Vamos... Vamos... Tudo bem É... Vamos... Nós vamos manter você segredo até você descobrir o que você quer fazer Qual é o nome, miss? Miss? Miss... Adler Adler Adler? Sadie Adler Mrs... Eu... Ele... Ele... Ele era meu irmão Eu estou muito arrepiado, galera Vocês não tem noção Eu... Eu estou falando sério, tá? Não estou zoomando Sabe aquele arrepio de tipo... Caralho Subiu aqui, mano? Eu estou todo arrepiado Porque... Eu estou tirando vários prints aqui, mas vocês não conseguem ver, né? Alguém está vindo O que mano? É muito incrível, cara Estou muito feliz de poder jogar esse game Ei, todos O Dutch está voltando Como você começou? Ah... Micah encontrou uma casa, mas... Ele não foi o primeiro Colm O'Driscoll e sua esposa Eles nos deram Ah... Nós encontramos... Algum deles ali Mas... Há mais sobre... Aparentemente... Scouting o trem Obrigado Essa é a última coisa que precisamos agora, Dutch Bem... É o que é Mas... Nós encontramos... Algumas suprimentos Algumas... Algumas comida E essa pobreza Mrs. Adler Mrs. Tilly Mrs. Karen Mrs. Tilly Dê-la uma bebida Dê-la uma bebida E... Mrs. Adler Vai ficar bem Você está segura Agora Eles tornaram ela Em uma esposa Os animais Eu preciso de um rest Eu não dormi Em três dias Você está aqui Mrs. O'Shea Eu vou te mostrar Mrs. Morgan Nós colocamos você Em uma sala aqui Obrigada Mrs. Grimshaw O Prólogo É só que Umas duas horas Tá ligado? Nossa... Eu me arrepio muito Eu gosto de falar isso Eu gosto muito Depois eu vou recomendar um filme pra vocês Os Oito Idiados Beleza? Pesquisem esse filme, galera Muito bom Assombrado por uma lembrança Ele não foi visto em dias O vento não entrou Ele é forte Ele é forte E ele é inteligente Ou forte, pelo menos Olá Arthur Abigail Arthur, como você está fazendo? Tudo bem Tudo bem, Abigail E você? Eu preciso Eu preciso Desculpe 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 Mas isso não muda Porque ele foi Caio em uma chuva Deixem Por favor, olhe 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 A direção de arte desse jogo é espetacular, mano. É um bagulho absurdo. Vamos lá, vamos olhar. Meu Deus, cara, que... Espera, eu posso ver as tráceis aqui, Arthur. Eu vi mais ou menos até aqui, cara. Eles acessariam o John, que é o protagonista dos primeiros jogos na World Dead Redemption. Vocês vão me dizer. Estas são tráceis, por certeza, mas... Pode ser qualquer um. Vamos ver onde eles vão. Então... Você estava lá, Javier. Olha a neve, mano. Porque realmente a neve é assim, tá? O dinheiro, parece que foi frio. E, de repente, eles estavam em todo lugar. Bounty Hunters? Estou precisando comer algo, mano. Eu vou tomar um... Não, Pinkerton. Eu vou tomar um remédio. Estava louco. Estou rolando bolhas. Que lindo! Tirou tão longe! Grande ravine aqui! Para mudar oесто da câmera e perspectiva. Aperte! Ah! Posso ganhar mais longe! Caraca! Eu posso jogar em primeira pessoa muito de boa! Olha isso. Mas eu vou jogar em terceira, né, galera? Porque... Porque eu jogo em terceira pessoa. Então, calma aí, deixa eu deixar como tava, ok? Joguei um espetáculo de lindez, mano, olha isso. O que 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 pariu, né? Muito lindo esse game, galera. Eu tô muito feliz de poder jogar esse game. Sean, nós não sabemos. Eu estou surpreso de que nós escapamos de tudo. Da vez que vocês, garotos, aparecem do outro lado da cidade, nós só estávamos esperando. O que está acontecendo? Não é um negócio, tudo bem. O que o snow está chegando mais forte? Nós vamos perder essas camadas se não movem rápido. Veja você, não está muito amplo aqui. Vamos, cara. Os cavalos estão ficando cansados. Meu primeiro snow aqui. Eu não sei sobre isso, Javier, mas nós não podemos seguir nada. Vamos pôr um pouco. Talvez vamos pegar o treino de novo. Quase lá, moleque. Vamos lá. Ei, olhe. Estou lá. Você viu isso? Olha isso, mano. O coiote. Vamos ver se ele nos pode ouvir. Vamos lá. Vá lá. Vamos lá. Então, o John no jogo, no primeiro game, que é o Dead Redemption. Ele já está experiente e tal. Aqui está mostrando que ele não é essas coisas todas ainda, porque basicamente é o início. Então, o Dead Redemption 2, ele é muito bom, cara. Para você entender a história antes. O que é isso? Ele desceu automaticamente do cavalo aqui. Eu já ia descer. E olha o peso da neve, mano. Quem sabe o que está lá atrás. Tá ligado? Você percebe que o personagem está com muito peso por causa da neve, mano. Absurdo esse jogo. Lógico que eu vou pegar a arma, né, mano. Armas na cela. Calma aí, calma. Como é que é o equipe? Calma aí. Eu equipei minha 12, né? Eu acho que equipei. Calma aí, calma aí, cara. Certei errado. Calma aí, eu podia ter equipado a pistola, né? Eu posso levar uma arma, mano? Calma aí, parceiro. Calma, mano. Eu estou me bugando um pouco para... Eu vou de pistola porque tem 96 balas, cara. Eu vou de pistola. Calma, cara. Calma, cara. Não pode ter pressa, em verdade, de BDI Pichu, não. É pecado, mano. Porra. Eu podia ir de 12 para variar um pouco, né, galera? Mas não tem problema. Vamos de... Vamos de pistola mesmo, não tem problema, não. Olha isso. Ele está andando um pouco devagar para não cair lá embaixo. Olha isso, mano. Olha isso aqui. Cuidado. Olha, parece mais com frio. O fôlego é mostrado no canto vir à esquerda. Ah, isso é o que vocês tinham falado, gente. É perigoso, cuidado. Ficou bem. Ficou bem, embaixo. Ficou bem, embaixo. Ok, agora. Ficou bem, está perigado. Ficou bem, embaixo. Ficou bem perto da pão. Ficou bem, embaixo. Ficou bem. Ficou bem. Estou precisando de energia, cara. Estão perto agora. Vamos. Vamos lá! Aperte, Arthur! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lembrando, galera, não precisa falar, né? Mas eu sempre falo de lei. Eu estou aqui no meu Xbox Series S. Tá? Vamos continuar, então. Vamos lá! John! John, você me ouve? Você me ouve? Eu estou aqui! Aperte no lancho! Isso é John! Estamos chegando! Aperte no lancho! Só para vocês terem noção do tamanho do jogo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui em configurações em... Não, aqui não. Aqui em progresso. Aliás, eu errei. Eu fiz 0% da história. Eu fiz 0% da história. Eu fiz 0% da história. Aqui. Eu nunca pensava que eu diria isso, mas... É bom ver você, Arthur Morgan. Você não parece tão bom. Eu também não me sinto muito bom. Estou frio. Não se morre ainda, garoto. Vamos, companheiro. Eu... Bem... Não podemos voltar do jeito que chegamos. Vamos tentar dessa maneira. Você não é um santo. Você não pode... ... discutir com você lá. Vê? Eu disse que era o lugar que era a minha resposta. Eu tenho certeza que você conseguiu. Eu acho isso. Eu acho isso. Eu não acho assim. Vamos. Vamos. A câmera vai ficando longe. Isso vai nos levar. Olha isso, cara. Aqui tem uns lobos. É bom. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Arthur, nós vamos sair daqui. Keep them away from us! Não trazem eles daqui. Bem feito, Arthur. Ok, vamos lá, antes de qualquer outra dessas bachadas aparecem. Vamos, deixa eu subir no cavalo aqui. Bora lá. Siga o Javier. Vamos voltar para os outros. Sim! Eu não me sinto muito bem. Você vai ficar bem, é só um... um... ummm. Uma do Stephen... Pegando um Ostras, você foi Mer investido, e morri de um ano mais Mars. Você não vai morrer. Perciado. Não tô e cedo. Some mais! Aquí está mais em um aguhooting! Cuidado! Nossa, mano. Aqui foi muita burrice. Tá, tomara que tenha um checkpoint. Eu nem sei como é que salva o jogo. Nossa senhora, botou tudo, mano. Ele não foi visto em dias. O weather não foi solto. Ele é forte. E ele... Vou ter que fazer isso de novo. Estou de volta, então vamos lá, cara. Eu vou ter cuidado dessa vez. E vamos lá. E aí, cara. Muitos estão chegando na rua. Vamos! Vamos! Vá aqui! Vá aqui! Muitos estão chegando na esquerda! Muitos estão chegando na esquerda! Vá aqui! Vá aqui! Vá aqui! Tranquilo. Beleza, consegui aqui Olha como escureceu, cara Sim, vamos, 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 vamos Você vê esses bairros lá atrás, John? É onde nós caminhamos, perto de lá Vamos, alguém ajuda a John por esse bairro Você tem alguma ajuda aqui? Aber风, olha, vamos se caldo Obrigado, obrigado, todos Isto é muito baixo, mesmo por seus senhores. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você tem alguma outra peça perdida que precisam salvar? Não hoje. Você e o Dutch falaram sobre como vamos sair daqui. Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss quando o vento se despega. Eu acho que precisamos continuar indo para o oeste. O oeste? Para toda aquela civilização? Eu sei. O oeste é onde nossos problemas são mais difíceis. Vamos, o Herr Strauss. Vamos se calhar. Obrigado, Sr. Morgan. Nós estávamos corrigindo por semanas. Nós encontramos uma espécie e estávamos aqui, em algum tempo abandonado em casa, enquanto esperávamos o vento. Não é o vento que eu esperava. Para? Ok. Concluí a primeira vição do jogo, assombrado por uma lembrança. Aqui eu posso ver mais detalhes. Cerquei errado, calma aí. Vou jogar em primeira pessoa. Quando o vento se despega. Mas estamos seguros aqui. Certo. Acho que... Você parece confundável. Não. Confundável, apenas preocupado. Ah não, vasculhar sem estar, mano. Estou aqui por meio, inclusive. Se não, vamos ver se ela já morrer. Espero que não. Nós tivemos um pouco de sorte. Mas depois a estoura cobrou as nossas caixas. Então, agora, nós esperamos um pouco. Quando nós voltamos ao Blackwater. Quando nós ganhamos nosso dinheiro. Ou nós ganhamos mais dinheiro. E continuamos indo para o norte. Por agora. Por agora. Agora. Vamos comer alguma coisa. Não. Vamos comer. Estou forte, José. O que é você, Arthur? Você me confundiu? Nunca. Boa. Porque você me conhece, filho. Eu só estou começando. Quando nós conseguimos um dinheiro, eles... Poderam enviar uns bons homens depois. Porque eles nunca nos encontrarão. Mas nós precisamos de dinheiro. Claro. Obrigado, filho. Por sua força. Isso significa muito para mim. Beleza. Hum... Agora eu acho que eu posso escolher qual missão que eu vou, né? Eu posso escolher o mapa aqui. Eu estou aqui. Vai ter essas duas coisas aqui. Vamos para... Para cá. Deixa eu só falar com a rapaziada aqui. Olá, senhorita. Vamos lá. Vamos sair de casa aqui. Vamos sair de casa aqui. Ah, não é aqui não. Acho que ele está aqui dentro da... Cabana. Pai dos anelos. 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 Não é engraçado, né? Não me sinto como ser rindo por os homens dos dois. Pai dos anelos. Agora. Pai dos anelos. Pai dos anelos nos derrindo quando o Como Driscoll não precisa ser derrindo. Pai do que? Você quer sentar aqui esperando ele para nos encontrar? Todos vocês. Nós temos trabalho para fazer. Vamos lá. Você certeza disso, Dutch? Sim. A gente já está passando muito recentemente. Nós ainda não estamos nos sentidos. E o último que precisamos é para ser rindo por Como Driscoll. Vamos lá. Eu sei que você o odeia, Dutch. Ele está aqui para nós. Eu confio com isso. Não, você está confiando com mim. Eu nunca me confio com você, Dutch. Você... Você sempre disse, Revenção é um luxo. Nós não conseguimos. Isso é o certo nome, Arthur. Pegue isso. E isso é mais do que o Revenção para o negócio há muito tempo. Eles estavam falando sobre trens. E detonadores. Aqui. Colm sempre teve uma boa informação. Vamos lá. E você acha que agora é o momento certo para pegar um tren? Agora você... Você... Você gosta de viver com caras e caras de caras? Eu estou muito velho para essa vida. Senhor Mathews, Senhor Smith, Senhor Pearson. Por favor, olhe por aí o lugar. Há o Driscoll em frente. Há o Driscoll em frente. Há o Driscoll em frente. Eu vou pegar um laço. É o Driscoll, certo, Arthur? Sim. Você disse que seguiu o caminho principal, centro-estado. Eles estão na casa ou em algum lugar de tarde. Ok. Vamos encontrar esses lindos antes de nos encontrar e roubar este... E roubar este escorre que eles estão planejando. O que é isso? Sim, camadas, camadas, bastante de eles. De modo que eu posso dizer, os únicos que estão aqui são nós e eles. Eles devem estar assim. Você está bem, Ditch? Claro! Escute, eu sei que você não acha muito das minhas ideias recentemente, mas isso é o passo certo. Ok. Você sabe que eu tenho o seu destino. Eu aprendi um pouco de tempo atrás que você caiu. Ok. Eu me incompliquei um pouco para equipar o rifle, mas eu consegui aqui. Nós vamos corrigir para o lado longe e ir para lá. A mesma coisa como Micah e Bill. Como você disse, a recompensa é um luxo que nós não conseguimos. Sim, eu só não sei se você concordou comigo. Arthur, Arthur. Arthur, você perdeu a confiança em mim? Nosso necessário agora são as suprimentos, equipamento e o caminho fora daqui. Tudo mais, incluindo o colo, pode esperar. Ok. Ok. Eu não posso equipar a arma quando eu estou perto dele, cara, porque eu não posso matá-lo. Ah, posso equipar assim. Vamos deixar o rifle aqui, beleza. Ah, posso equipar sim. Falei besteira. Ok. Ok. Oh, não é. É um pouco earlier. É um pouco mais longo. É um pouco menos. É um pouco mais longo. E os cairos Vamos ir para esse bairro na frente. Ei! Qualquer pessoa que me assistiu? Dizem que eles estiverem lutando com os outros. O sonho de um bairro que deve ser nos guardados, não é? Tá. Beleza então. Estou sem balas aqui nesse rifle. Estou baixo! Vamos, seguem-me! Ah não, esses são meus amigos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Calma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fámos mais dessas camadas! Há. Vamos lá! Vamos lá! É. Acontece-se, dá-lo! Vamos lá! Eu só preciso fazer mais dessas camadas! Ah, calma aí. Beleza. Nossa, que tiro, mano. Olha, tem um cara ali em cima. Deixa eu travá-la. O que é que tem mais cara quando estou vendo? Você esqueceu de usar seu trabalho. Eu pedi alguém que eu não podia te matar. Ah, está ali, está ali. Tá, cadê? Opa, tem gente ali dentro. Ah, eu acho que tem um pra cá. Olha isso aí, olha. Olha isso aí, olha. Beleza. Mas tem bastante inimigos aqui, mano. Estou acabando passeio com eles. Você vai ter um prazer. Você vai ter um prazer muito rápido. Escolha, Morgan. Ah, cadê a cara? Vamos lá. Vamos lá. Ah, não está mais aqui não. Ah, eles estão aqui dentro. Cara, cadê os caras que eu não estou vendo, mano? Os outros caras que tem o seu lado. Ele ainda não está pronto. Nossa, que tiro, meus amigos. Eu acho que é todos eles. Escolha os corpos. Escolha tudo que pudemos deles. Vamos escolher os corpos. Você reconhece algum deles? Claro que não. Colm não dá uma maladeira sobre seus homens. Tudo que ele importa são números. Se você puder pegar uma arma, rodear um carro, e matar sem dúvida, você está indo. Pensa por quanto tempo alguns de vocês foram comigo. Eu imagino que Colm não sabe nem half os nomes desses fãs. Continua olhando. Nós precisamos de tudo que podemos tirar desses caras. Tem um morto aqui. Continua procurando os corpos, Arthur. Tem mais vindo. Onde é minha arma? Não, não mata o cavalo. Não, não, não. Mata os caras. Eu vou tentar ser o cara o mais legal possível. Vou matar assim. O Ojo da Morte. Agora a gente tem câmera lenta. Mas cadê esses caras que deu volta a essa porra? Mas errei tudo. O Ojo da Morte. Eles estão escondendo nos árvores. Tem uma aqui. Tudo bem, mas eu vou ir. Beleza. Pode vir bastante. Eu dei dois tiros, mas eu nem precisava. Tá bom. Cadê mais? Eu vou dar uma olhada nos corpos aqui. Galera, e já volto para não ficar muito longo. Bom, eu vou dar uma olhada nos corpos. Bom, eu vou dar uma olhada nos corpos. Bom, eu vou dar uma olhada nos corpos. E a gente acha que tem que falar com o Dutch. Estamos esperando você, Arthur. Bom trabalho, garoto. Tá, eu tenho um caché explosivo. Tá, eu tinha um caché explosivo. Tá, eu tinha um caché explosivo aqui. O que você acha, Bill? Parece bem. O que você acha? Tudo bem. Vamos lá. Nós conseguimos tudo? Acho que sim, boss. Tivemos isso em um deles. Obrigado. Isso é perfeito. Ah, sim? Interessante. Isso é algo sobre o trem que eles iriam roubar. O Sr. Leviticus Cornwall. Descubra-se. Vamos continuar indo. Agora a gente vai embora então. Tá aqui o nosso rastro. Bom trabalho, irmãs. Não é ruim por alguns caros de descanso e descanso. Eles podem nos empurrar bem como eles gostam. Mas nós sempre vamos voltar e lutar. Isso é quem nós somos. Outlaws para a vida, irmãs. Esperem até que nós temos John, Mac, Charles e Sean E eu acredito, eu sei, que eles todos irão voltar. Bem, você não conseguiu sair, mas essa cabeça vai machucar ele muito mais do que qualquer cabeça. Especialmente quando nós roubamos esse trem, também. Sim, eu acho que vamos ver sobre isso. Oh, de fato, nós vamos. Você sabe, ele vai depois de nós. Oh, claro que ele vai. Como todos os outros. Mas nós vamos ficar um passo antes deles. Ensuremos que nós sempre sabemos onde eles estão, antes que eles sabem onde nós estamos. Nós nos permitimos dar um passo atrás em Blackwater. Isso não vai acontecer de novo. Tudo bem, diga aí, irmãs. Vamos fazer um pouco de terra. Ei, você viu isso, irmão? Ele não estava no campão com o Combo? Ah, o cara tem que laçar o cara. Ok, estamos indo para trás. Só traz ele para trás de novo, ele poderia ser útil. Ok, você tem que ver. O cara tem que laçar o cara. Sai da água, irmão. O cara tem que laçar o cara. Sai da água, irmão. O cara tem que laçar o cara. Deixa eu chegar perto dele Vai lá cedo Eu tinha soltado o laço O cara não sabe o nome Por que? O que você vai fazer comigo? Alguma fã que você não vai gostar Então eu te convido a salvar sua sozinha por gritar Não, por favor! Eu te pego! Ah, beleza Então galera, essa uma hora pode ser muita coisa pra um vídeo Mas pra Red Dead não é nada, isso aqui não é nenhum prólogo Mas eu queria trazer pra vocês o iniciozinho do jogo Então eu gravei o iniciozinho lá E a primeira missão aí é que a gente sai pra caçar os caras Com a gangue aqui E esse aqui é o jogo do Arthur Morgan Espero muito que vocês tenham gostado da gameplay de YDDP 2 Oh Deus, por favor, não! Não! Tenha um coração, senhor Você está tentando me testar? É isso? Porque eu vou romper todos os caras no seu corpo Eu me desculpe, eu me desculpe Eu acho que tem como a gente escolha se a gente mata ele ou não Ok Tem que ver também que a gente vai salvar porque as vezes o cara não vale nada Ok, ok Inocentes eu não vou matar, né? Não vou matar nenhum inocente aqui do jogo, se possível Então vamos lá pro nosso acampamento O jogo tá muito escuro porque tá muito... Tá todo tarde aqui, né? Tem uma opção lá das configurações de 24 horas No relógio No relógio Isso aqui é muito louco, cara Os caras passaram em tudo Nos rastros Na fome do personagem Tá, chegamos aqui no acampamento, então Vamos lá Deixa eu amarrar meu cavalo aqui Aqui estamos Você pôr de merda Vamos te apresentar ao garoto Ah, vamos lá Vamos nos botar o Driscoll Não me deixe, por favor Oh, não porra Eles são realmente bons É só marcar a vana Nós tiramos amigos, como precisamos de tiras Salve amigos, como precisamos de salvador E ensinamos, como precisamos de ensinamos Nós vamos descobrir o que precisamos Eu não posso acreditar Um O'Driscoll, no meu campo Eu não sou um O'Driscoll, senhor Eu não sou o outro, cara Oh, o que você diz, filho Bem-vindo, Arson Eu só desculpe, nós perdemos no comb Oh, há muito tempo para isso Agora, eu tenho que descobrir se nós podemos acelerar esse trem Ok E é basicamente isso aí, galera Espero muito que vocês tenham gostado Eu quis fazer um vídeo longo aqui De mais de uma hora de gameplay Porque esse jogo, ele é gigante Então se eu fizesse vídeo de 20 a 30 minutos Não seria ser uma boa Joguei aqui o prólogo Joguei uma missãozinha aleatória E é basicamente isso Espero muito que vocês tenham gostado do início Da história de Arthur Morgan Um jogo reflexivo, um jogo de ação Um jogo, uma obra-prima Espero muito que vocês tenham gostado, meus amigos Até a próxima E valeu E valeu E valeu